E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e olha só, estamos no aeroporto de Los Santos, o aeroporto internacional de Los Santos, vamos pegar um avião e vamos viajar para Vice City, sim, vamos viajar para Vice City, e você aí pequeno gafanhoto que nasceu no ano de 2005, 2010, quem nasceu em 2010 tem quantos anos? Tem 18, 8 anos, 18, 8, tem 8 anos nesse momento, você que nasceu em 2005, você que nasceu em 2000, talvez não saiba qual é a cidade de Vice City, a cidade de Vice City foi a cidade protagonizada por um GTA, e das antigas, beleza? Que se passou aí lá nos anos 80, se eu não me engano, e acho que o do personagem era Tommy, se eu não me engano, e eu joguei o Vice City. Então vamos viajar para lá, e é a cidade, segundo um vazamento que houve no início desse ano, se eu não me engano, que poderia ser a cidade do GTA 6, mano, e se for, vai ser bem legal, bora viajar para lá, vou pegar o avião aqui, e vamos viajar, moleque, olha aí, pegando o avião, caraca moleque, olha aí, vamos lá, vamos viajar, vamos viajar para Miami, que é, faz referência, né? Bom galera, chegamos aqui, mano, estou dentro do aeroporto, deixa eu sair aqui, tem um carro me esperando aqui fora, olha aí, Skobar International Airport, que é o famoso aeroporto de Vice City, galera, eu estou em Vice City, mano, não estou acreditando, velho, é o clássico mapa do GTA Vice City, mano, GTA antigão. Então, quem jogou, é, vai reconhecer aqui, ó, aqui é o aeroporto, o estacionamento é ali, eu vou dar um rolê, ó, tem essas placas aqui, inclusive isso aqui é um easter egg, não sei se vocês sabem. Mano, a cidade é simplesmente gigantesca, depois eu vou mostrar para vocês com a câmera vindo do, do, de cima, olha os prédios lá, a câmera vindo de cima, vocês vão ver o tamanho dessa cidade, e é uma réplica, caramba. Pô, eu nem sei qual que é a rua que eu saio aqui, peraí, acho que tem que sair por aqui, mano, ó, é, por aqui, acho que é por aqui. Já, Stargaming é bugado. Mano, eu não sei se é bom andar a cidade inteira com o carro, porque é muito grande, mano, é muito grande mesmo. Mas é a, é a réplica perfeita do mapa de Vice City, que foi o GTA, né, aí ó, essa aqui é a, essa, eita, caramba, aqui tá tudo verde, olha lá a cidade, mano, não tá nem um pouquinho bugado, ali é o porto, tá vendo o navio ali, ó, o porto é ali, tem as ondas aqui do mar, ó, aqui a gente tem essa passagem, velho, o, se o GTA 6 for nessa cidade, vai ser muito louco, mano, na moral, vai ser muito da hora mesmo, porque é uma cidade muito linda, o GTA Vice City, ele se passou, como eu disse, nos anos, é, 90, ele se passa nos anos 90, né, então, muita coisa mudou, eles vão ligar que o San Andreas tinha Los Santos, Los Santos era bem pequenininha no San Andreas, no GTA 5 passou a ser maior, passou a ser, olha aí, ó, passou a ser bem maior, se eles fizerem com essa cidade vai ser bem maior, bem mais bonito, vai ter aqueles prédios lindos que tem em Miami, os hotéis, a praia, olha só, velho, lugar muito lindo, velho, é, imagina você podendo comprar as mansões, eu lembro que no GTA Vice, no Vice, assistiu a missão, eu não sei se é nesse prédio ou no outro, mas você tinha que pegar um helicóptero, era um inferno fazer, mas os caras ficavam atirando no helicóptero, velho, ai, que desgraça, era um inferno fazer aquela, aquela missão, a cidade é muito grande, mano, é muito grande, olha os turistas aí, ó, mas é uma cidade turística, olha os prédios, olha os prédios aqui, ó, que louco, mano, olha aí, ali é a praia, ó, aqui atrás, ó, é a praia, né, e aqui tem aqueles hotéis e tal, ó, não sei se você tá, tá lembrado aí de jogando Vice City, é o mapa, é a réplica do mapa do GTA Vice City, que pode voltar aí no GTA 6, é, bem mais bonito, bem mais remodelado, bem mais, muito mais opção, imagina você podendo comprar mansões, se hospedando nesses hotéis luxuosos, velhos, velhos, sério, eu queria muito que o GTA 6 fosse em Miami, velho, assim, Vice City, olha os outros prédios aqui, ó, isso aqui é hotel, né, uma ser hotel, isso aqui, ó, Marina, Marina, alguma coisa, ó, essa avenida, que louca, cidade linda demais, imagina, ó, os vídeos do tsunami, mano, quando saem os mods, mano, nesse local aqui, vai ser muito top, tem aqui, é, algumas casas, alguns prédios, bom, só pra você ter uma noção da dimensão disso aqui, é, vendo na parte de cima mesmo, ó, acho que é o que eu passei, né, ó, seguinte, aqui tem um, é, um farol, ó, a praia, gigantesca praia, peraí, deixa eu mexer nesse tempo, dá uma melhorada nele aqui, olha, galera, Vice City, mano, estamos em Vice City, cara, olha isso, que louco, velho, que louco, mano, ó, com essa câmera, dá pra gente ver bem melhor as coisas, ó, piscinas ali, ó, ó, aqui é toda a praia, aquele hotel que a gente passou, tem esses hotéis aqui, ó, né, a praia, praia gigantesca, né, olha os hotéis, que linda, que louco, mano, ó, essa parte aqui da praia, tem esses hotéis, eu acho que Miami é assim, né, a Rockstar não foge muito do, 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 da realidade, não, ó, esse lago aqui, ó, que louco, mano, Miami, Miami, ó, estamos em Miami, estamos em Miami, estamos em Vice City, Vice City, ó, aqui tem um, muito bonito esse local, esse local, velho, esse lugar, bem mais da hora que Los Santos, bem mais da hora, Vice City é muito mais louco que Los Santos, cara, ó, essa área aqui do meio, olha aí, tem aqui um, um, umas quadras de tênis, vai não ser poder surfar, imagina você podendo surfar no jogo, mano, que louco que ia ser, ia ser demais, mano, quem sabe no GTA 6, tá mostrando pra vocês, o jogo acabou crashando, mas eu sou insistente em abrir de novo, a última parte que eu vou mostrar aqui, é essa aqui, ó, desses prédios, inclusive, sai um vídeo, né, acho que foi na Record, um prédio de milionários lá em Miami, que o carro, ele fica no apartamento, né, ele pega um elevador, fica no apartamento da pessoa, né, é, ó, tem esse estádio aqui, ó, eu não sei se é o estádio de basquete, eu tenho o Miami Heat lá, né, em Miami, eu falo Miami porque Vice City é a réplica de Miami, né, faz referência a Miami, aí é melhor falar Miami do que Vice City, é, então, ó, tem essa área aqui, uma área cheia de prédios também, não sei se isso aqui são hotéis, às vezes tem muito lago, assim, né, muito, o mar, né, dentro da cidade, assim, muito louco, velho, esse local aqui é muito louco, ó, esse aqui me parece ser mais uma periferia, essa área aqui, ó, e tem essa, essa ponte, ó, que cidade linda, essa parte que é bem bonita também, ali é o aeroporto, onde a gente chegou, tá aqui o aeroporto, e olha só, já imaginou, eu vou colocar a câmera de longe aqui, ó, vou colocar a câmera de longe, pra vocês, espero que não crash, ó, ali tá Los Santos, ó, ali tá Los Santos, GTA V, certo, e aqui, tá, o mapa inteiro, é inteiro, de Vice City, já imaginou, você abrir o seu GTA, e ter o mapa de Vice City, sei lá, como uma expansão, um DLC, que tivesse mais missões, que ampliaria, que viesse a ampliar o... o online, ou o offline com outras missões, seria genial, velho, seria genial, seria simplesmente genial, mas, todos nós sabemos que isso aqui é um mod, o cara criou um mod da cidade de Vice City, e por isso que ela tá aqui no meu jogo, beleza? Bom, o que vocês acharam? Comenta aí se vocês gostariam que o GTA 6 fosse em Vice City, eu acharia muito da hora, eu acho que poderia ter mais uma cidade, seria bem legal, lembramos que o San Andreas foram três cidades, Las Venturas, San Fierro e Los Santos, e o GTA 5 veio com uma cidade só, só que muito mais ampliada, bem maior, e é isso aí, galera, olha aí, mano, que louco, o mapa, a minha direita, Los Santos, e o mapa de Vice City, à esquerda, cara, seria genial se isso fosse possível, beleza? Bom, espero que tenham gostado, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima, fui!